A CIDADE NO BRASIL 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 É uma associação e um dos melhores restaurantes de lá na Ereda. Estive a privilegiar também ter-lá na nossa associação com o Firmino Pereira. É uma gratidão. É mais um amigo que tem que ter igual que o Firmino. Muito obrigado, Sr. Firmino. Estive a poder também conhecer Humberto Capel. Muito obrigado, Humberto. Aplausos E o pessoal que agora nos abertemos, que eu sou de Alessar, para mim, é uma ação. Aplausos O Sr. Pessoal, hoje, o Sr. Santelém, tomada, do dia para o outro, e realmente dá palavras para a gente, que se viu na minha casa, que também já estive cá. E eu sou doente para mim também, ele é eternamente mais da minha vida, da minha vida como a Elisabetta. Portanto, eu me viajo à cidade em Rio, eu me viajo aqui para Cixão. Lúdio pela cultura, lá nasci a poder morrer. Acá acho que vim formar uma associação aqui no Porto. Ainda hoje desafiei-me aqui o Luís Joaquim. Não sei se eu comprovar, se eu sou de Alessar, formar-me aqui uma associação, ou na sua corçal, justamente a Associação de Fazer na Ré, para podermos fazer um projeto bem. E, muito claro, o último fato, que é aquilo que nos sentem, que é para formar-me também. Obrigado. 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 Beleza. Bom. Bem-vindo para oache, eu não sou o presentador desta casa, mas o seu líder, Para mim, tem um extremo valor e espero que o jantar, dentro do possível, que tenhas ido ao vosso gosto, que tenham tudo estado bem e então para todos nós, a partir deste momento, agradeço realmente o máximo de excelência possível, porque estamos nos pagos daquilo que é bem o nosso e nós é que temos que cuidar por ele e temos que ser mais a atenção do vizinho do lado que está por lá. Silêncio, por favor.